Aplausos 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 Agora todo o nosso show aqui em Aplausos Boiadeira aqui, será que está animado ou não? Não é da boia dele Vamos! Muito obrigado pelo carinho de vocês Todos que foram ao nosso show Eu vou entrar aqui agora Para ver quem postou E vou repostar alguns vídeos Fechou? Fica de olho se você viu, foi top!